Mais uma pedrada na seu banho cash Bate cabeça pura e seu banho cash Olha pra essa mina como ela mexe rebola pra mim Um dia o cara me disse que eu não podia sonhar alto Fazer din como eu quero e que eu tenho que ter pés no chão Apenas um frustrado que não realizou o que quis E acha que todos tem que ter o mesmo destino em mãos O que cê fez não me importa, o que importa é o que eu faço A diferença eu e você é que eu demonstro com atos Boto fé, dedicação, disposição, isso é fato E quem tenta me atrasar para meus planos eu mato Rato de bueira encurralado é um problema Por isso tô a todo momento fodendo o sistema Fudendo elas também, essas novinha tá zen Um anjo negro realizando seus fetiches só vem Interesseiras, esperem sua hora vai chegar Antes nem me olhavam e agora já quer me dar As coisas mudam, é minha vez de ficar por cima Eu te avisei, agora veja o mundo gira Mais uma pedrada nessa eu ganho cash Bate cabeça, por isso eu ganho cash Olha pra essa mina como ela mexe Rebola pra mim enquanto eu conto cash Mais uma pedrada nessa eu ganho cash Bate cabeça por isso eu ganho cash Olha pra essa mina como ela mexe Rebola pra mim, enquanto eu conto o cash É isso aí, men Mais um negro na pista, mostrando potencial de cria Começou CJMC CJMC